Fala pessoal, Peixe aqui pra mais um Rabisco Falado E dessa vez o convidado é, pra mim, mais Faustão do que o próprio Faustão É de Gama! Porra, porra! Especialmente pra toda a galera do Rabisco Falado, de verdade, porra, meu! Pô, que alegria! Eu sou muito fã de vocês, de verdade Eu, eu, caraca, maratonei o Rabisco Falado nesses últimos dias aí Parabéns, que, que, que quadro massa da porra! Mas, mas aí, Edgami, quando você maratonou, você deu like? Olha, sabe o que eu fiz? Eu dei like e me inscrevi no canal Assim, caraca, eu posso ir embora! É assim que o Vidani perdeu o trabalho dele, mais ou menos Perdi a única coisa que eu fazia aqui direito, é isso! Então já vamos pular pro personagem, agora a gente tá mais prático Esse meu personagem, primeiro, é um personagem que eu gosto muito Não é o Faustão, é, ele tá com um, um, um tênisinho preto Tá, tá, ok Bem, bem, bem simples, um tênis bem simples Aí sobe uma calça, essa calça, ela tem um detalhe, assim, na frente Tipo, parece um zíper, mas não é um zíper, só que na perna, sabe? Tipo, esse detalhe sai do pé até lá em cima na cintura É um em cada perna A parte de dentro da calça, assim? Tipo, na frente, na frente da calça Na frente, tá Tem um detalhe que a blusa, ela tá por dentro da calça, então a parte... Só que ela não tá 100% por dentro É como se fosse só aquela parte do meio da blusa por dentro Então a parte do meio da calça, ela aparece Não é uma calça apertada? Não, não é apertada, tá ok Dá pra ver umas dobrinhas, então, umas mais soltinhas Dá pra ver Não dá pra ver as bolas, por exemplo Apaga aí Essa calça tá mais pra um emo 2006 ou uma calça jeans anos 90, que é folgada pelo Nomútil? Ela tá no folgada pelo Nomútil, vamos nos anos 90 aí Só que não é uma calça jeans, é uma calça social, né, que chama, sei lá Calça jeans no casamento? Será que é aquelas calças que viram bermuda? Cara, não tem cinto Tem um bagulho de... como se fosse uma... sabe bermuda da nó? Ah, entendi Uma calça de moletom Ela tem isso Só que não é de moletom É uma calça... é muito confusa essa calça Talvez... talvez essa calça tenha sido até um erro desse cara Ele não é muito bom em escolher calças A blusa dele é uma camisa polo Peraí, mas peraí, como é que é o shape dele? Ele é mais magro, é mais gordo? Ele é mais magro É médio Ele é mais magro, é Ele tá num corpinho de tio Só que é um tio... um tio... não um tio do churrasco Tio... sei lá O seu tio que você só vê no Natal Ele tem... essa blusa é de moletom, essa blusa aí Não, é uma camiseta polo Só que é de manga comprida E ela tá 3 quartos Nossa, o que que é isso? 3 quartos é quando, tipo, a manga não tá até o final Ele deu meio que uma arregaçada na manga Muito bom Pra ter estilo Antes de eu fazer essa manga aí, Ed Você quer que ele esteja com a mão de algum jeito? Segurando alguma coisa? Cara, na mão esquerda Ele tá segurando dois... um livro e um caderno Caralho Tá E na mão... a mão direita ele tá apontando pro peito dele, assim Tipo, como se estivesse falando... eu Sério? Sério, sério Será que eu sei quem é? Será? Não sei Eu acho que você não sabe Você sabe? Eu espero que você não saiba, Guilherme Porque eu tô cansado de te ver brilhar aqui Eu quero que você erre assim Sim, eu torço Eu torço contra a senha É, porra A boca dele tá como se ele tivesse... Sabe quando você bota a boca e esconde os dentes, assim? Fazer um... A boca dele Fazer um negócio Isso Eu tenho dente Exato Ele tá escondendo os dentes com a boca Ah Pra eu fazer a boca dele, eu preciso de um formato de cabeça Cara, se fosse uma fruta, seria um melão A bochecha e o formato da boca tá bem marcado Porque ele já é um senhor Eita! Eu tava fazendo... eu tava achando que era o mais jovem Vou fazer umas rugas no pescoço, então Isso, pode fazer Ele tem algum tipo de queixinho, sabe? É um voluminho, é tudo redondo Não, o queixo... a bochecha pro queixo é quadrado É meio quadrado A cabeça lembra um melão, mas o queixo é quadrado Ok, mais quadradinho Narizinho de... sabe coxinha de aniversário de criança? Sim Que não é uma coxinha grande, é uma mini coxinha Isso aqui Muito bom Mas é uma coxinha... é... com o bico pra cima, né? Com o biquinho dela Com o bico pra cima Do jeito certo que se come coxinha, é verdade É, bundinha pra baixo, bico pra cima E agora tem um detalhe Posso mandar? Manda Bonezinho pro lado Bonezinho pro lado? Ah, meu Deus Bonezinho, aba curva Não é aba reta, aba curva Ok Pro lado Eu tenho uma ideia Totalmente pro lado Caralho, eu tenho uma ideia agora Ele tem orelhas? Ele tem duas... orelha de véio, que é gigantesca Muito obrigado Nossa, eu não sei se você viu todos os vídeos do canal Ele tá com a orelha de disco de vinil Mas é uma orelhona de abano? Não, a orelha é pra trás Não é de abano Ela é grande, eu tô vendo que ela é grande Ela é tipo aquele... aquela orelha do Dalsin Sabe? Que é caindo Exato Que tem muita pele É uma orelha flácida Esse idoso Ele... tem cabelo? Ele tem Só que ele tá com um boné tapando É com um boné de ladinho, né? Tá bom, entendi É Não sai nem um pouquinho? Não sai uns fiozinhos? Sai um pouquinho, assim, aquele ladinho, assim, sabe? Mas não é algo que destaca, não E o olho? O olho é um olhinho pequenininho Duas bolotinhas pequenininhas É juntinho do nariz, dessa coxinha? É pertinho, é pertinho do comecinho da coxinha E a sobrancelha? A sobrancelha é... sabe mini sobrancelha de véio? Que ela é muito peluda aqui no começo E ela vai perdendo a força dos lados, assim Vai caindo os cabelinhos, né? Isso, então perto do nariz ela é muito peluda E do lado ela perde o pelo Ah! Mano do céu Eu não sei como esse personagem não apareceu aqui ainda Porque ele é maravilhoso Eu vou fazer... Peraí que eu vou fazer um cenário agora Eu me empolguei Deixa eu mandar aqui Eu gostei, achei muito simpático o desenho Queria dizer que estão melhorando Chorem Olha essa boquinha de véio Isso aqui é foda, ele tá meio jovem, cara Ficou parecido, Ed, por exemplo Esse é nível 1, nível 1 Advertido Eu gostei do dedinho, né? Mostrei Olha... Vai, peixe O meu tá na mesma pegada do Vidani Caraca, esse boné tá triste demais Eu tive que mudar o boné Porque eu fiz ele pequenininho Aí a gente falou que era... Aí eu falei, pô, o boné é grande? Aí o Doug falou, não É que o boné tá tochado Tá enfiado na cabeça Aí eu fiz... Desgraçado o que a gente fala ainda Tá prensado na cabeça dele Caralho E talvez... É daqueles caras, se ele tirar o boné, ele morre É, tipo isso Olha aí, ó Olha! Não me arrasta Caralho, muito bom, muito bom Cara, olha essa Nair Bela Que eu acho que, supostamente Ficou igual a foto que eu tava olhando, cara É sério? Foda, que foda Eu quero ver depois A calça é esse daí mesmo Manda, Gui, pra fechar Olha aí! Excelente, cara Caraca, que legal Eu fiz um olhinho, mano Eu fiz dois pontinhos mesmo Coxinha mesmo Muito bom, muito bom Cara, eu gostei que o Guilherme também deu uma caprichada na orelha Que o boné e o ângulo deram lá A orelha tá... Mas o Gui errou, né? Porque ele só desenha um livro ou um caderno Opa, faltou... Menos 10 pontos pro Gui Deixa eu digitar aqui Menos 10 Obrigado Esse cara, tipo, é um ídolo na comédia É um cara que eu cresci E assisto até hoje É o Rolo de Golãs Ele tem um pezinho É que me lembra Deixa eu ver Puta, é uma... É pequenininho Não, é grande É grande É um pezinho É o contrário, né? É um pezinho grande E ele está fazendo uma posição de cancan Caralho! Ah, tá a perninha pra cima Outra pra baixo Mas ele tá de vestido? Na verdade Ele tá pré-cancã Ele está com uma perna no chão E a outra perna prestes a levantar, sabe? Caralho, pré-cancã é um conceito muito bom Cancã é aquela dança É aquela dança que o Zangief faz Aquela dança é a russa Ah, não, não É aquela que as mulheres levantam a saia Ah, ela tá sabendo Só que o pé dele é só uma batata Uma batata? Caralho! Então não tem dedinho? Não tem Ele tá com um sapato Que não tem detalhe nenhum É só uma batata Porque ele é um senhor obeso Caralho! Tá bom, tá uma engraçadinha de tudo aqui Então as perna grossa Tem uns colchão gostoso Aê! Caralho, espera aí Deixa eu andar isso aqui, bicho Mas essa calça vai até a boquinha do pé mesmo? Vai até a boquinha do pé A calça termina e já começa o sapato Engraçado, né? Que a calça boca de sino Deveria chamar calça boca de pé Porque ela fica lá embaixo Olha, eu não gostei do seu comentário Menos 10 pontos aqui Tá bom Ele tá com uma camisa Social branca Peraí Ele é barrigudo Ele é barrigudo A camisa por dentro do cinto Tá com o cinto A camisa tá dentro Da calça E ele tá com o cinto Com uma fivelona Caralho! Redonda ou bonita? Redonda Eu já sei quem é, gente Agora eu tô desconfiado Ele matou a pau aí Assim como o nosso queridíssimo Ronald Golias Ela também está arregaçada com as mangas Só que os braços estão pra cima Nossa Acima? Isso Como o poder pra Jequidana Imagine Não Imagine que ele As mãozinhas do Daniel San Ah! Daniel San! Muito bom Ok O cara tá que ido O quão fortes são esses braços? Ele já vem com a cara dele Não são fortes Ele é Ele é Ele tem a mão pequena E ele só tem quatro dedos Caralho Nas duas mãos? Nas duas mãos Então é dois mãos É dois dedos pra cada mão? Vitoria Você tá querendo dizer? Não Não, porra Aí ele não é um caranguejo Não, eu tava querendo saber se eu É uma tartaruga ninja E aí? A cabeçota dele Ele não tem pescoço Caralho Por um momento Chega que você vai falar Que ele não tem cabelo Caralho Meu Deus Eu não faço ideia Pô Ele é um cara Que tem um rosto Muito gordo A cara dele A cara dele é gorda Então ele Ele meio que lembra Um dedão Ok Mas é redondinha A cara dele Aquele gordo Meio esticadão Sabe? Não É redondinha A cara é redondinha Bochechão Ele tem queixo duplo? Tem E o queixo dele é bem marcado E ele tá alegre, Ed? Ele tá tipo Com semblante Ele tá com a boca aberta Como se eu tivesse Felizão Não mostra o dente Não mostra o dente Ele tá só com a boca Como se estivesse fazendo Eu consegui? Eu consegui Supressor de ruído Dessa porra Desse O narizinho dele O narizinho dele Também é um dedo Ele tem Os olhinhos São um par de óculos Sem nada dentro? Só um pontinho Redondo E o olho É só o pontinho Caralho É como se o olho dele Fosse o óculos Nossa, mano Apareceu pra mim Apareceu aí? Eu tô com uma suspeita Depois de um tempo aqui Mas eu Eu tô achando que Não tem como ser outra coisa Não O cabelinho Eu acho que Ele tem uma orelha? Ele tem uma orelha Bem pequenininha E o cabelinho dele É o cabelinho Que a mamãe penteou Imaginem aí Esse modelo de cabelo Tá aí, ó Meu Deus Opa Nossa, é o trauma É o óculos Foda-se, né? Foda-se Não, é o óculos É o óculos É que é igual do Morfeu Entendi Entendi Tá igual do Morfeu Pera aí Tchau, mais Feijo, obrigado Caralho Que ovo gigante Caralho Eu tô assustado Que isso? Caralho Caralho Olha essa boca Sendo o crow da novela Olha o meu ai Que alegria de ver Ah que fofinho Tá quase caindo Fofíssimo Caralho Parece muito que ele tava na pose do sumô mesmo Ele tava velho É Eu fui no sumô Eu fui ali né Fofíssimo O meu foi total artes marciais mesmo Caralho Caralho Parece muito Eles viam uma barata Troca Ed Fala que foi o Gerardo Luiz É o Peter Griffin Maravilhoso É a limitação de Peter Griffin Nossa eu achei que ele tava aqui Na chamada Quero Ele está Com os dois pés no chão Tá fincado os pés no chão É... fazendo tipo Sabe quando você tá com a perna aberta Ele não tá com a perna fechada Ele tá com a perna aberta Os dois pés ficados no chão Com a perna aberta É a perna fina ou a perna mais grossa Ed? Perna fina E o sapatinho dele É sapatinho de garçom Sapatinho de garçom? Sabe como é aquele sapatinho de garçom Que não... é tipo um sapatinho mesmo Certo Social, só que não tem cadarço Ah, sei, sei Chama mocassin Ah, isso Agora foi E antes de começar a calça Dá pra ver a meia Só que tipo A calça está até o pé Só que o sapato é tão pequenininho Que você vê a meia Entendeu? Você vê a meia A parte de cima da meia E ele tá de calça Isso Tá de calça jeans Calça jeans É uma calça jeans normalzona É um ser humano Que pode ter um volume gostoso Na menina Cara Depende da animação dele É uma... É uma incógnita inclusive Esse volume Na história É uma incógnita Eu vou fazer um ponto de interrogação Inclusive A camisa dele está Por dentro da calça É uma camisa normal Só que alguém rasgou a camisa Até a altura Até Três dedos acima do umbigo Caralho É uma camisa normal Que está dentro da calça Mas rasgada Imagina como se fosse uma camisa social Sabe? De botão Tá aberto ali até o quinto botão Mais ou menos Só que não é de botão É rasgado Ele tá com cinto? Não Tem cinco pessoas desenhadas na camisa Só que Como se fosse de palitinho Caralho Ok Eu consigo Eu consigo pensar em só nenhuma coisa com isso Será? Hum... Para de pensar aí Tá errado Nisso aqui Nossa, tô fazendo um desenho muito errado aqui Deixa eu apagar essas pessoinhas que eu tô desenhando E ele tá E ele tá com os braços Alá Cristo Redentor Só que de punho cerrado Eu sei quem é Eu sei quem é também, pô Ah Que delícia Tá ficando muito bom Eu não faço ideia de quem é Vocês não sabem Ah Vocês vão ficar muito felizes quando descobrirem Pois é Tem pescoço? Tem pescoço, Ed? Tem pescoço Tem pescoço Tem pescoço Ah, agora... Pera aí Pescoço fino, imagino, também, né? Tem fino Ah, meu Deus Não, será que é Ele... Nossa, Pesco Pesco, você vai saber ele já muito bem esse rosto Ele está... Ele está olhando para o lado Não... Perfeito A boca... Parece que ele tá gritando uma letra A Eu consigo ver a orelha dele direita É grande essa orelha? É não, a orelha normal O nariz bem pequenininho Hum... Hum... Um óculos... Ele está de óculos preto Um hi-ban preto É um hi-ban, entendi Tipo um aviador Não que eu saiba quem é, não Como que é o cabelo dessa figura aí, mano O cabelo dele, vocês vão ter que ter um carinho para entender Porque é um mullet De cabelo liso Perfeito Não é um mullet de cabelo enrolado É um mullet de cabelo liso Ele tá com uma costeletazinha Bem bacana A costeleta tá indo até o final da orelha ali Mais ou menos Poxa, olha lá, o detalhe diferenciado Pra esse sujeito, eu diria Você diria Que ele Poderia tá do lado Do Olá, não Não sei se eles ligam pra gente Tire de agora especialmente pra toda Galera O desenhão do Guilhermão Galera Caralho Ficou bom pra caralho Excelente Olha a pessoinha ali ficou maravilhosa Chamando ele por um nome Que eu não entendi Eles Eles não ligam pra gente Eles não ligam pra gente Mano, eu repito Essa frase à toa durante o dia De vez em quando Eu também, eu gosto Eu adoro essa frase Vai entender Michael Michael Não liga pra gente Caralho Olha Muito mais Cara Eita Augustinho de novo O pessoal ali Só no Holodum Mano Estagando a música do Michael Cara Eu fiz Eu fiz o nariz A boca Formato do rosto Aí quando eu puxei O cabelo pra trás Que eu vi quem que era Mano Eu errei demais No óculos Ficou um Eu não sei Eu não sei Eu caí lá no fundo Com o tampão Não tô nem gritando Ele tá gritando O meu só errei um lado Porque ele tá virado Mas ele tá numa tranquilidade Eu gostei muito da linguinha Cara E o Vidani foi ousado Nessa mão aí E eu gosto que o Ed Explicou acho que umas 30 vezes Que o Rasgar Era aí na parte de cima Caralho Ele foi a única pessoa Que entendeu o contrário Fez do jeito certo Ele falou Não O cara falou É um Z Até próximo do umbigo O que que ele fez? Ah Tem que mostrar só o umbigo Muito bom Michael Michael Eles não ligam pra gente Michael Jackson Caraca Mas quem diria Supeza Michael Eu tava gemendo Mano Adoro esse homem É muito bom Michael Jackson é foda Nossa Vai se foder Vai se foder 30 horas Se vocês quiserem Fazer mais 25 personagens A gente faz Aproveita que você vai seguir o Ed Gama no Instagram Também faça seus desenhos E marca a gente Inclusive o Ed Gama com a hashtag Rabisco falado Tá arroba de todo mundo aí Você faz o desenho junto com a descrição do Ed Marca pro Ed ver O que você conseguiu desenhar Se você conseguiu ser melhor que eu Porque eu fui maravilhoso nesse episódio Acho difícil serem melhor que o Ed Dany Tá de parabéns, Ed Dany Muito obrigado Tô evoluindo Vai ficar sem graça Vão ter que me trocar É isso, gente Um beijo Tchau Até a próxima, pessoal Uhul Uau